Gente, bom dia, agora que o verão tá chegando, tem bastante sol e bem cedo, então hoje se o Bento deixar, porque ele tá aqui de olho na comida já, vou montar a lancheira da Nina com vocês, perdoe as unhas, toma, toma, fica quietinha, dei uma uva pra ele. Então, lancheira da Nina, tô mandando esse pote do Bento aqui porque é um monte de coisa lavando, dia de volta às aulas depois uma semana de férias, então é o que temos, é? Bem, vou mandar frutinhas que se o Bento não comer tudo, vou botar frutas aqui, nessa parte gente, eu tô mandando uma barrinha de cereal que eu fiz, sobrou esse recorte aí do papel manteiga na hora de assar, quando eu cortei pra ajeitar certinho na forma, e aí eu usei pra fazer essa firula aí pra ver se chama a atenção da Nina, botei esse barbante pra chamar a atenção dela, ver se ela come, e a receita disso daqui é super fácil, eu escolhi aveia sem glúten como base, então essa receita é sem glúten, sem leite, caso você se interesse por esse tipo de receita, e o que que eu usei? Peguei aveia, eu vou deixar a receita com quantidades aqui embaixo, porque meio que eu fui vendo no olho mesmo, tá? Várias receitas que eu já tinha assistido e a textura que eu queria que ficasse, então usei aveia, coloquei coco ralado, coloquei damasco seco picadinho, coloquei óleo de coco, coloquei mel, e aí eu misturei, 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 e ficou bem farelinho assim, se eu botasse pra assar desse jeito, ia virar uma granola muito boa, porque o cheiro tava muito bom, mas eu resolvi botar uma banana inteira amassada, pra ver se dava uma textura de barrinha mesmo, tipo uma pastinha que eu pudesse espalhar na forma, acabou que eu usei uma quantidade pequena dos ingredientes, então não deu pra essa forma inteira, eu teria que, acho que, dobrar ou triplicar a receita pra preencher a forma todinha, porque eu não queria que ficasse muito fina, ó, se eu fizesse muito mais fina que isso, ia ficar seca, e essa ficou bem macia assim, por dentro, ficou bem gostosa, tá? Já provei, então misturei todos esses ingredientes, fiz a pastinha, Bento tá pegando uma cadeira pra comer as frutas? Vou gravar esse vídeo rápido, senão adeus lancheira, botei pra assar, forno a 180 graus por mais ou menos uns 20 minutos, tá? Até você no toque ver que já tá sequinha assim, cortei, deixei esfriar, e, bem, ela ficou durinha, tá? Eu fiz ontem, ficou durinha, tá ok, tá uma delícia. E o Bento tá querendo morango, então já vou botar o morango aqui, e, Bento, agora foi pra lancheira, você vai ter que esperar a mãe cortar pra você. Por favor, por favor, vou botar uvinha já cortadinha também, e a barrinha de cereal aqui, um lanche super simples, não vou mandar suco, porque quem me acompanha sabe que eu não costumo mandar, tá? Ela leva a garrafinha de água, mamãe vai cortar pra você, tá? Até porque já tem umas três... Até porque já tem umas três ou quatro frutas diferentes aqui nesse pote. Mas hoje tá difícil de gravar esse vídeo. Você quer morango? Quer? Tá. Então, vou pegar essa lancheira, que também é do Bento, porque a Danina também tá lavando, ela tá toda manchadinha, vocês estão vendo? Eu botei na máquina, eu normalmente limpo tudo, mas tá manchado, então vou dar um jeito de limpar isso daí. E aí, caso alguém queira saber como é que faz depois, quando eu descobri o aviso pra vocês, então aqui tem o gelinho. A barrinha, tem gente que congela, inclusive, come gelada, tá? Então não tem problema se ficar em cima desse gelo. Esse gelo aqui é reutilizável, sempre me perguntam, você acha no Mercado Livre, você acha alguma coisa parecida com isso em farmácia, sabe? Pra machucado, em loja de coisa de lanchinho, uma loja que eu sempre comprava é a baúdalulu.com.br. Então se vocês estiverem interessados, não é público nem nada, mas é uma loja que eu conheço, então posso indicar. Vou botar aqui em cima, aqui tem o garfinho com a toalhinha, e antes que o Bento detone essa lancheira, porque quando ele tá com fome ele agarra mesmo, eu vou fechar essa lancheira com vocês. E aí no final da tarde, quando todo mundo voltar da escola, eu mostro pra vocês se a Nina comeu. Pra ela, eu tô mandando uma barrinha só com essas frutinhas, porque é o que ela vai comer, eu não quero que estrague, que só abre coisa. Tem almoço na escola também, eles oferecem. E pros meninos eu já... O que que é isso? Ai, não acredito. Pros meninos eu botei duas barrinhas, tá? Fruta e mais um bolinho. Então, basicamente é isso. Até mais tarde. Não, bebê, não, não. É da Nina. O grande problema é que essa lancheira é dele, né? E o potinho também, então ele tá achando que é pra ele. Mas você tá emprestando pra sua irmã, tá bom? Um pouquinho mais tarde, ainda com a unha péssima, vou dar um jeito nisso hoje. Com o Beto tirando uma soneca, então não seremos interrompidos. Vamos ver o que que foi dessa lancheira. Só conferir. Ah, gelo voltou, toalhinha aqui e o potinho. Colezinha, o barbantezinho e sobrou um pedacinho da barrinha, tá? Comeu toda fruta, não é novidade, são acho que as frutas favoritas dela. E a barrinha, eu fico feliz que ela pelo menos tenha provado. A Nina, ela não é muito receptiva. Essas coisas que tem... Que tem, sei lá, uma cara muito óbvia de aveia, um cereal, assim, com cara de integral, sabe? Essas coisas. Ela é atraída pelo chocolate, pelo rosa, por coisas assim. Então eu fico feliz que ela pelo menos tenha provado. E ela comeu boa parte, né? Que era mais ou menos do tamanho desse potinho. Os meninos adoraram essa barrinha. Só tem mais umas duas, os dois pedacinhos. O Bento, ele não quis provar. Ele não... Eu acho que ele não gosta muito dessa textura da aveia, sabe? Prefere, acho que é mingau mesmo. E eu vou experimentar deixar na geladeira, pra ver quanto tempo vai durar. E, gente, eu tô gravando esse vídeo segunda-feira e eu estou liberando pra vocês segunda-feira. Porque eu estava devendo um vídeo. Então eu não vou saber dizer quanto tempo dura na geladeira. Mas o que que eu vi na internet? Muita gente congelando, tá? Em Ziploc, botando na geladeira na véspera da... Do dia, né? De usar isso aqui como lanche, qualquer coisa assim. Então, vou ver se dura um ou dois dias na geladeira. Se não acabar antes. E da próxima vez que eu fizer, eu acho que eu vou fazer mais. E congelar também, pra ver como é que fica. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê amanhã.